Olha que legal, galera, como foi terminado aí o nosso grafite da mansão, né? A galera tá comunicando, pô, tu fez uma homenagem pro Giga e tá apagando. A todas as imagens, pelo menos da academia, desse corredor serão trocadas com frequência. Eu falei dois meses, três meses, mas serão trocadas. Eu criei do nada a parada da calabouça, eu falei, mano, vamos trocar a energia 2021 ano novo, olha que legal, um rinoceronte segurando o rabo de uma cobra enrolada no halter com a frase, os fracos não sobreviverão. No nosso calabouço, o que significa esse calabouço? O calabouço significa, eu tô na minha casa, fazendo o meu, dificilmente você vai me ver treinando em outra academia com pessoas fora da mansão Manomba, você não tá me vendo. Eu tô na minha, fazendo o meu, sem incomodar o de ninguém, fazendo o meu, sem fofoca, sem treta, tô correndo da treta. Nunca procurei treta, as pessoas vêm e procuram treta até mim. Às vezes eu vou treinar na academia, eu não me sinto bem, as pessoas me olham de uma forma, pô, esse moleque, por que ele tem like? Esse é o tipo de pensamento. Então, tô no meu calabouço, ficando mais forte, rinoceronte significa força. A cobra significa, não mexa com a cobra, não mexa. Por isso que eu tatuei isso aqui, não mexa, ela tem veneno. Se você não for lá na Índia, indo na floresta, indo no sertão e achar uma cobra irritar, ela não vai te irritar. E a frase que é o mundo, isso aqui é o mundo. Você nasceu, você já devia saber disso, os fracos não sobreviverão. Então, você, desde o zigoto lá, desde o gozo do teu pai misturado com bababá, desde o esperma, os fracos não darão frutos. Isso acontece nas frutas, as frutas podres caem e morrem. Isso é a vida, os fracos não sobreviverão. E o fraco é essa falsidade, o fraco é roubar, o fraco é fazer coisa errada. Então, essa frase é a frase da 2021, por isso que vai trocar com frequência. A mansão maromba troca a ideologia com frequência. Então, mano, essa cobra, velho, intimando, incomodando todas as pessoas. Isso aqui já vai meter preto, vamos mudar. Não rima muito essa nova fase com essa letra, tipo de letra, tá ligado? Então, vai mudar, esse corredor vai mudar. Pintar de preto e... Mudar, vai mudar os ares. E mudou o ar da mansão maromba. O Crazy veio com essa letra, o Guru, vamos trazer as pessoas antigas que já participaram da mansão pra gente fazer quadros novos. Eu não botei muita fé, falei, pô, não quero misturar, agora a gente tá numa área de música, a gente tá fazendo uma música, tudo mais. Inclusive, o MC Chapô, a Chapa MC tá lá em cima, tá com a gente, com a Luciana, a puta voz eu vou postar, né? Não sei se vou postar nesse vídeo, mas, mano, mas elas... Focado, não, mas estamos criando uma parada de DJ, estamos fazendo podcast. Eu não sei se trazer as pessoas que já participaram da mansão é uma ideia da hora. Deixa a sua opinião. E nós, com quem nós estamos aí, ó, pecadora. Quanto tempo que eu não te vejo, hein? Né? E aí, como você tá? Tô bem, e tu? Tô bem. Tá mais magra? Você andou por onde esses dias aí? Em casa, hein, Jundiai? E ficou mais magra? Eu sou mano? Obrigado esse aí, né, mas nunca saí do foco. Nunca saí do foco? Nunca, jamais. Fala aí o que você fez fora da gente. Quando você... Quanto tempo você tá assim vindo à mansão? Nossa, meu Deus. Em sete meses, né? Sete meses sem vir aqui? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Um exemplo, sete meses. O que você viu que, tipo, tinha na mansão e você acha que perdeu? Uma opinião sua. O que tinha na mansão... E aí você, tipo, me deu valor às vezes, porra, eu acho que... É que assim, quando eu entrei na mansão, como você soube que, tipo, não sabia o intuito da... Do tipo, do que era mansão maromba, não tinha visão... É... Eu entrei mais, tipo, na intenção de gravar um videoclipe com você, não foi isso? Não lembro, né? É... Tipo, eu vi que eu vacilei muito, errei. É, vi que, tipo, teve uma oportunidade muito grande na minha vida, de eu mudar a minha vida completamente. Mudou, você acha? Eu não soube aproveitar. Você mudou? É. Completamente. Você entrou aqui quanto seguidor? A gente fala seguidor, galera, não é ego, é trabalho e a imagem e tudo mais. 20 mil. E hoje? Tô com 334. Eu acho que você poderia ter tido mais seguidores. Eu acho que se eu... Trabalhasse mais. Se tivesse trabalhado mais, me dedicado mais, buscado mais, eu acho que tava chegando em um milhão, acho. Eu te cobrava, não cobrava? Cobrava muito, gente. Muito, muito. E não era só ela, tá ligado? Sempre eu cobro todas as pessoas. Hoje, dois dias sem falar com a Sayori, porque a Sayori tem um puta potencial, galera, e ela fica moscando. Era o que você fazia comigo. Isso! Às vezes ele me bloqueava, ele pegava muito no meu pé e eu, tipo, meio que... Eu cobro todo mundo, sabe? Então, aqui, a gente fez uma frase muito legal lá na entrada da mansão, que é, quem entra aqui não perde. Você perdeu entrando aqui? Jamais. Jamais. E o shape? O shape tá aqui, eu tô melhorando. Ah, mas eu, tipo, não vejo tanta diferença. Eu gosto quando eu tô com o shape mais magrinho. Dá pra solcar isso aí pra nós ver? Tiro. Eita, fácil assim? Gosto é o shape, né? Ah. Pra ver que eu não tô tão ruim assim. Solteira? Sempre. Solteira sim, não disponível. Você acha que eu ia emagrecer muito? Fiquei curioso que isso tá disponível, não. Mas tudo bem. Pra dar uma viradinha aí. É, bunda sempre teve, né? Eu tava vestindo aqui, né? Mas... A gente chegou aí. Apesar dos dias. Mas eu volto rapidinho. Qual que é o seu sonho agora? Tipo, galera, o povo antigo, a gente deu a oportunidade de voltar um mês. Por que você voltou? Você poderia não ter voltado, né? Tipo, falar, puta, eu acho que... Exatamente. Quando... Você me mandou mensagem falando, tipo... Fiquei... Nossa, o que tá acontecendo? Eu não esperava, realmente não esperava. De maneira alguma. Muitas pessoas falavam, Jessica, eu acho que... Um dia que as pessoas veem que você tá mudada, tá evoluindo, trabalhando, buscando... Eu acho que você ainda tem chance de voltar. Tipo, de mostrar que realmente você mudou. Só que eu não acreditava. Eu acho que... Mano, acho que eu perdi. E é totalmente... Acho que a oportunidade que eu tive. Sentiu o sonho daqui, tipo, porra, né? Mano, quando eu sair daqui, eu não vou mentir. Eu sofri muito. Muito. Vocês não tem meu sonho quando eu sofri. É... Levei muitos haters que, tipo... Chegou um minuto, um tempo da minha vida que eu falei... Gente, eu não aguento mais. É... Fiquei com o meu psicológico muito abalado. Eu vou revelar uma parada aqui. Que tu pensou e falou com alguém. Algumas pessoas quiseram gravar contigo. E eu falei que não era uma boa intenção. Tu ficou chateada por isso. Eu sei. Mas lá no fundo, era uma proteção pra ti. Porque pessoas buscam você pra entrar no seu ponto fraco, entrar no meu ponto fraco. Criar uma repercussão negativa, usar a tua imagem e jogar na internet. Então, quando eu bloqueei algumas pessoas pra não te procurar... Porque pessoas vinham até mim. Ah, vou gravar a Jéssica. As pessoas queriam usar a tua imagem da forma... Eu existia muito mal com isso. De forma negativa. Crescer a imagem de forma negativa em cima dos outros é feio, mano. É feio você crescer em cima de repercussão. É feio, tipo, eu trazer alguém que ligou no outro... Você não vê eu trazendo pessoas que passaram por outro canal, fizeram merda e eu trazer aqui só pra fazer... Tem um canal que pegou... Tão pegando duas meninas daqui, sabe? Que passaram por aqui. Então, vão criar uma bababá e eu não faço isso, tá ligado? E eu, tipo, nunca passei canal nenhum. Eu cresci realmente dentro da... Mas você ficou brava com o Toguro por isso? Eu fiquei porque, tipo, eu não entendia a sua visão, sabe? Eu achei que você tava, tipo, se desligando das pessoas a chegar até mim, não sei. Pra, tipo, proibir seu crescimento? Meu crescimento, eu não sei. Pra tu não crescer em forma negativa. Isso, eu não sei. Você não crescer de forma lá... É, tipo assim, às vezes... Uma pessoa me chamou, Jéssica, às vezes eu queria, tipo, ouvir que eu realmente tinha que ter uma mudança, sabe? Porque eu realmente tava cega. Às vezes eu chamava, ah, vamos gravar. Ah, não posso porque o Toguro me proibiu. Falei, gente, o que tá acontecendo? Tipo, eu fiquei muito... Não, é isso. É unicamente isso. Eu não quero... Eu não tenho direito. Ninguém de ser humano... É a lei da quebrada. Ninguém tem o direito de brecar o sonho de alguém. Por mais que ela errou, não ter postado, não ter gravado, não ter... Ela não... Nem eu não tenho o direito de brecar o sonho dela. Mas eu tenho o direito de aconselhar ela, de alguma forma, a não cometer erros. E foi isso que eu fiz. Tá? Então eu respondi a sua tristeza ao vivo aqui. É, eu não entendi, mas agora... Agora entendeu? Faz sentido, porque hoje todo mundo quer mídia, todo mundo quer hype. Ah, passou lá o Toguro? Ficou ou não com o Toguro? Beijou ou não? Ah, vamos criar um hype aqui. Então, é forma negativa, é isso. Então a pessoa não vem pra te ajudar. Não vem pra evoluir. Só vem pra te usar a sua imagem de forma negativa. Mas isso aí, perdeu o abdômen. Não tava mais, sabe, sequinho, pá? Ah, porque agora esses quatro dias que eu tô aqui, tô... Ah, quatro dias perdeu shape. Não, tipo, eu tô comendo muito, meio que eu tô fazendo um off pra mim subir peso, entendeu? Porque eu tô muito magra, como você tá falando. E a Tatu? Aqui. Por que não apagou? Pensou em apagar? Jamais. Muitas pessoas falavam... É, eu existia o Toguro, não sei o que, recebia muito o direct. Ah, eu existia o Toguro, saudade do Toguro. Mas, tipo, não, eu acho que... Se eu, no início que eu entrei na mansão, se eu vivi momentos bons, não tem o porquê eu apagar, sabe? Tipo, vai ficar aqui, é pra sempre, eu não vou apagar. Então é isso. Aproveitar a oportunidade, aproveitar o momento que eu... Ó, quem deu a oportunidade tem que agradecer o Crazy. Ele que veio com esse dead louco aí. Ah, foi? Foi, ele que falou, trouxe a galera. Se não tá sabendo nada que tá acontecendo, acompanha o canal da Mansão Maromba. Eu vou entrevistar o Ocelio, o Ceará, a gente trouxe de volta. A gente já ia trazer ele, né? O Fabrizio, eu não ia, particularmente, não ia trazer, não. O Crazy mandou trazer. Até o DN, tá aí, MC DN, velho. Eu entrando aqui, o Crazy que agilizou tudo. Ele que trouxe a galera toda. Então, se vocês forem, o Crazy tá puxando. Ele recebeu uma estrelinha a mais aqui na Mansão Maromba. Hoje, o Crazy não é só um editor. Ele é um cara que cuida dos meus negócios, cuida de muita coisa. Ele e meu primo, o Zagú, que eu trouxe de Minas. Tá administrando algumas coisas, senão eu ia surtar. Então, o Crazyzão, ele veio... Ele mudou quando eu falei, numa treta toda. Ele, mano, eu não tô aqui por dinheiro, por rap. Eu tô aqui porque eu tenho que sustentar a minha família. Então, mano, o cara tá aqui pra trabalhar. Bem profissional. Gostou do vídeo de introdução? Gostei, ficou muito top. Caraca. Então, é isso. Eu vou treinar agora. Eu quero fazer uma pergunta que eu fiquei curioso agora. Você falou pra mim que tá solteira. Não disponível. Não disponível. E pra mim? Tá disponível? Rápido, nem pensou. Não, por que pensar? Deixa eu ver o tamanho da sua mão, né? Só pra eu ver o palmo. Se cresceu, se... Caraca, velho. Olha isso. Meu Deus do céu, galera. É pecado. Acompanha o canal da Mansão Maromba. Nossa. Deixa eu sair daqui que... Mano, é pior todo. Pecado, tá, maluco. Deixa a sua opinião. Deixa eu sair daqui que tá solteira.